Controle. Equipe Alfa. É hora de lutar, quartil. Capturem todas as zonas. O inimigo capturou a zona C. O inimigo capturou a zona B. Zona A, segura. Zona A, pesquisa. Zona A, segura. Zona B, perdida. Zona A, segura. O inimigo capturou a zona C. Zona A, segura. O que é isso? O inimigo capturou a zona B. 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 O inimigo capturou a zona B.